E aí pessoal, daqui é o HeMagic, hoje vamos começar este vídeo um bocado diferente, eu estou aqui atrás da câmera, mas daqui a um bocado vocês já vão me ver. E hoje vamos começar o vídeo desta maneira, porque este é o meu atual estúdio, é o sítio onde eu trabalho, é o sítio onde eu produzo, é daqui que saem todos os vídeos, todos os cursos, todas as produções e todo o material produzido pela KV Music Beats. Tudo o que vocês vêm produzido por esta marca e por esta pequena empresa é feito aqui neste estúdio, no meu estúdio pessoal, é o estúdio da KV Music Beats e este estúdio tem um nome. É, por incrível que pareça, este estúdio tem um nome e não se chama KV Music Beats, este estúdio chama-se, chamou-se, ou chamou-se até este momento, KV Medi Lab, que é o laboratório Medi da KV. Isto porque eu sempre tive uma grande paixão por controle Medi, acho que dá para ver aqui um pouco, temos aqui uma MPC Studio, aqui um Novation Launch Key, ali um Casio, ali um Yamaha e entretanto já tem outros equipamentos que arrumei, como o Novation Launch Pad, e outros brinquedos que já tive aqui neste estúdio, neste estúdio ou neste projeto, digamos assim, porque este estúdio já passou por várias fases, e eu queria vos falar aqui um pouco do que é que eu tenho aqui, eu já tinha prometido que ia fazer aqui um 360, isto são 9 metros quadrados, é um espaço relativamente pequeno, tem aqui muitas coisas pessoais e tal, ali nas prateleiras, entretanto ele já está um bocado mais vazio, porque já estou a arrumá-lo para preparar-me para desmontá-lo, e por isso é que eu estou a fazer este vídeo, porque será a partir deste último vídeo que vamos fazer aqui neste estúdio, eu estou a construir um estúdio novo do zero, não vou aproveitar assim uma divisão como aproveitei esta, isto são 9 metros quadrados que estão tratados acusticamente um pouco ao meu jeito, como eu preciso, também é de lembrar que eu não faço aqui captura ou gravação de bandas e de mais alto nível, para precisar de umas condições extremamente exigentes, digamos assim, mas nós vamos fazer aqui também neste vídeo um react a um vídeo que eu tenho aqui no canal, antes de eu ter montado este estúdio, eu tracei um plano para este estúdio e esse plano já se concretizou, houve muitas alterações pelo meio, portanto vamos reagir entretanto e já de seguida a este vídeo para vermos o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Para já, gostava então de vos mostrar, eu acho que é o que o pessoal quer mais saber, o que é que eu tenho aqui a nível de hardware e o que é que eu utilizo para trabalhar. Tenho aqui algumas coisas interessantes, já agora expostas aqui no estúdio. Isto é um festival de hipop que a KV organizou em 2005, portanto há aqui algumas coisas que a gente mantém. Isto aqui foi uma placa feita pela série Design, a pedido do nosso ERP, quando atingimos os 40 mil inscritos no YouTube, assim como esta placa foi feita pela série Design, foi também feita pela série Design, aqui o nosso reclame luminoso. está cá para ver music beats. Isso é uma curiosidade e já agora tenho aqui uma curiosidade também interessante, que foi o primeiro trabalho que eu publiquei oficialmente para o mundo, através da Hipop Nation de Portugal nº 7. está aí o meu primeiro single. Ok, portanto, como íamos a falar, eu tenho aqui uma solução, não é muito complexa, mas tenho aqui algumas peculiaridades interessantes. Não sei para onde é que podemos começar, eu tenho dois computadores, embora neste momento um apenas esteja ligado, eu estou a trabalhar ultimamente com este portátil, uma questão de praticidade, mas também tenho um desktop onde tenho 5 discos rígidos, na verdade acho que são 3 com 5 partições, assim aqui é, onde eu tenho o grosso do meu trabalho e é o computador que mais usei até agora, até ter descoberto que os portáteis também são fixe, para trabalhar sempre foi um bocado anti-portátil. Depois aqui ligado neste portátil, temos este interface, que é o que eu utilizo para produzir, e este interface costuma estar ligado aqui, que não está, estes fones. Ok? Isto para efeitos de produção. Se eu eventualmente quiser passar o som deste setup aqui de produção para as HS7, para efeitos de monitorização, então sai aqui um RCA, que entra aqui neste misturador, por onde sai o áudio para as HS7. Este misturador é um Beriga, já agora, é um Xenix 502, ou um Q502 USB, e este interface é uma Focusrite Scarlett Sol, é o modelo mais compacto, creio que seja, MK2, neste caso. E depois, neste interface aqui, ele está ligado para o USB ao meu computador fixo, portanto, quando eu estou a produzir neste computador, o som vem para aqui e sai aqui. A única coisa que eu tenho que fazer, às vezes, é alternar os fones, se eu estiver a produzir com o computador fixo, tenho que colocar os fones que aqui estão, neste interface. Quando eu estou a produzir com o laptop, eu coloco os fones aqui. Se eventualmente eu anular tudo isto, eu coloco os fones aqui, o que é muito raro. Mas, portanto, isto é como está configurado aqui os meus interfaces para monitorização, produção, ok? Apenas para executar. Depois, também tenho aqueles dois monitores ali, aqueles ali são os Sony, estes são os Denver, ok? Estes aqui estão ligados a este amplificador para efeitos de energia, porque estes monitores são monitores passivos, não têm pré-amplificação, nem este, nem este. Estes aqui são monitores ativos, portanto, eles saem daqui direto, já têm amplificação. Já estes dois aqui precisam deste amplificador da Pioneer, que, por sua vez, também está ligado ao que sai por aqui. Isto é, o som que sai daqui, do geral, que vai para as HS7, também vai para o amplificador, que me dá o retorno aqui para estes dois monitores. Portanto, eu consigo ter seis monitores a funcionarem simultâneo, quer quando estou a produzir com o desktop, quer quando estou a produzir com o laptop. Por isso é o que eu vos disse, que a minha solução de monitorização é, assim, um bocado demarada. Mas funciona, funciona bem, não dá problemas nenhum, levou alguns anos até encontrar, digamos, a minha zona de conforto, a minha workstation, para que tudo funcione em pleno. Agora é uma questão de depois ir fazendo upgrade aos equipamentos, mas para já está tudo a funcionar corretamente. E depois tem, então, aqui este processador de efeitos, que é um DBX, um 286S, e isto serve, essencialmente, para gravação. Ele está ligado aqui à Focusrite, e nele está ligado o microfone, por onde já vamos falar daqui a pouco. E desculpem a desarrumação do estúdio, há coisas espalhadas aí pelo chão, roupas, sapatos. Eu não tenho o estúdio em melhores condições, portanto, mas eu gosto deste espaço para trabalhar, e é claro que eu faço também o meu espaço pessoal, muitas vezes para jogar um bocado, outras vezes para ouvir música, outras vezes só para descontrair e beber café, que é muito comum aqui. Enfim, este tem sido o meu local de trabalho nestes últimos anos, já agora antes de eu me perder, ali assim, temos a minha bassline, então, que eu estou a aprender, o meu baixo, baixo elétrico, aqui, a controladora de DJ, DDJ-SB2, se não me engano, exatamente, da Pioneer, embaixo, aquele ali, não conta a minha impressora, ali é o amplificador, como eu vos disse, e depois aqui tem estes dois teclados que, para já, estão só a servir como, para aprender, para a minha filha e para eu brincar um bocado, porque isto é controlador MIDI, este não é, este aqui é a caixa de sons, este aqui é controlador MIDI, só que, atualmente, o Windows 10 e o Windows 11 já não suportam, ou já não têm drivers para isto, então, eu estou com isto aqui em modo stand-alone, só para treinar e para os meus filhos brincarem, e, para trabalhar, então, utilizo o Novation Launch Key, como controlador MIDI, gosto muito, por causa da questão de termos novos, termos pads e oitavas, que podem ser subidas e descidas, isto é muito bom para live performance, eu tenho usado muito isto, ao longo dos últimos anos, sou um fã incondicional da Novation, e, não só o Launch Key, também tenho o Launch Pad. Depois, tenho, então, aqui, uma MPC, uma clássica MPC com os pads genuínes da Akai, esta MPC está-me emprestada, já há algum tempo, pelo meu grande amigo iPop, e eu gosto de sempre ter o meu controlador MIDI, que é o que me acompanha para todo o tipo de trabalhos, o meu, aliás, Launch Key Mini, e depois vou alternando este equipamento, ou emprestado, ou comprado, já tive o Labelton Push, por exemplo, já tive várias da Akai, como a MPD, ou como a APC 1525, e, neste momento, tenho esta, estou bastante satisfeito, logo se vê qual vai ser o próximo controlador do MIDI, aqui do KV MIDI Lab. Eu já testei muita coisa, como vos disse, e acho que há muito mais a falar do hardware que eu aqui tenho, das coisas que eu aqui tenho, depois tem ali outros monitores, que já estão desativados, já não utilizo, cabelagem, alguns acessórios a nível de percussão, alguns instrumentos, ali uma guitarra, portanto, são pequenos instrumentos que, às vezes, são necessários para fazer pequenos trabalhos. Mas, basicamente, já vos apresentei o meu estúdio, isto é um estúdio de produção, pessoal, não confundam, porque, às vezes, o pessoal, há e tal estúdio de música, não, tu tens estúdios de produção, estúdios de gravação, estúdios de monitorização ou de polimento, enfim, isto é um estúdio de produção, no geral, e é claro que eu também faço aqui algumas gravações, inclusivamente, a banda sonora do João Costou, a produzir, foi toda gravada aqui, através deste, esqueci-me de apresentar, AKG P20, AKG P20, desculpem, AKG P20, aqui está, exatamente, foi tudo gravado através disto, e através deste processador de efeitos, com este interface e com este portátil. Para além disso, também tenho outros microfones, microfones, no caso, dinâmicos, também de um jeito, para certos trabalhos, enfim, depois tenho aí umas caixas com acessórios, que nunca mais acabam, coisas que são necessárias a utilizar aqui no estúdio com frequência, adaptadores, cabos, esqueci-me de mostrar ali no baixo, eu acho que já tenho um vídeo só sobre isso, sobre aquele amplificador de fone ali, enfim, vou fazer nos meus investimentos conforme preciso, eu não tenho aqui nenhum hardware que comprei, assim, de ânimo leve, só porque me apetecia gastar dinheiro, porque adoro esta brincadeira de gastar dinheiro nisto, porque isto é tudo muito bonito, mas custa tudo dinheiro, apesar de eu ter construído este estúdio com apoio dos nossos patrocinadores, e com fruto também do meu trabalho, eu evito ao máximo comprar hardware desnecessariamente, tudo o que eu tenho aqui comprei, porque realmente precisava de melhorar a qualidade das minhas produções, e das minhas coisas, e portanto foi inevitável, são equipamentos que eu utilizo todos os dias, não só os computadores, como os interfaces, os controladores de midi, pronto, às vezes não utilizo, é o que utilizo menos, mas faz sempre muita falta, é muito prático no estúdio, seja para o que for, utilizo os monitores, os interfaces, os computadores, portanto os fones, enfim, tudo o que eu tenho aqui não é nada demais, é algum dinheiro, mas eu faço uso disto diariamente, e é isto que me dá o meu sustento, basicamente. E agora então, vamos passar, ou eu vou passar para esse lado da câmara, vamos ver já a seguir, para então fazermos aqui um pequeno análise, e comentarmos o vídeo inicial e o plano, que é como eu chamei ao projeto deste estúdio. Vamos lá então, pessoal. Eu, malta, como prometido, estou aqui. O que vamos fazer agora de seguida é reagir, ou comentar, não é bem reagir, é comentar assim por alto, vamos passar até algumas partes à frente. Isto é, eu quero olhar para a planta daquilo que eu desenhei quando projetei este estúdio, e basicamente comparar e explicar-vos aqui algumas coisas que não aconteceram e porque é que não aconteceram. Eu sei lá, a minha ideia de fazer estes vídeos é também para, de certa forma, não é inspirar-vos, ou inspirar-vos também, mas dar-vos algumas ideias, desbloquear às vezes em alguma cena, dar-vos algumas luzes, e isso ajuda-vos depois também a tomarem algumas decisões em relação a alguns dilemas ou dúvidas que têm em relação ao vosso hardware, ao vosso processo criativo, à vossa workstation, enfim. Eu estou a desmontar este estúdio, conforme vos disse, porque estou a mudar de casa. Graças a Deus sempre tive um espaço dedicado para a produção, ou pelo menos tive desde que comprei esta casa. A gente anda com a vida para a frente, surgem outras oportunidades de negócios e possibilidades de melhorarmos a nossa vida, e eu, é claro, estou então a fazer por isso e vou mudar de casa. Ao mudar de casa, vou ter então que desconstruir este estúdio e construir um novo. No momento em que vocês estão a ver este vídeo, eu ainda não sei se tenho um novo estúdio pronto, já estarei com ele ou já estarei a trabalhar nele, terei um espaço provisório para gravação, portanto eu não sei como é que estará no momento em que sairá este vídeo. Se, quando este vídeo sair, a edição ainda estiver aberta, eu coloco aqui mais algumas informações. Não vai mesmo assim porque eu estou a gravar este vídeo com algum tempo de antecedência. Por isso é que estou a evitar, inclusive, a falar de coisas que estão a acontecer, aconteceram ou estão para acontecer aqui no canal. Vai ser assim um vídeo um bocado neutro, a falar sobre os meus pensamentos, as minhas ideias e aquilo que eu projetei para aqui, o que é que deu certo, o que é que não deu, e também falarmos aqui um pouco das metas batidas. Mas para já, vamos olhar aqui então para o que eu tenho aqui preparado, que eu já estou aqui a colocar. É só começar então aqui a gravação e vamos dar play então no vídeo. Já agora, este vídeo foi postado há 5 anos, portanto eu tenho este estúdio há cerca de 4 anos e qualquer coisa, porque eu também não disse, isto é uma divisão da minha casa, que foi transformada e convertida ou dedicada só para o estúdio, mas há outra divisão da casa que é exatamente igual. Eu inicialmente montei o estúdio aí e depois, por uma questão de logística familiar, migrei para aqui. Mas o espaço anterior, onde este estúdio foi projetado, era exatamente igual. Portanto, só clonámos ou migrámos tudo exatamente igual. Ok? Portanto, foi há cerca de 5 anos, eram estas as ideias que eu tinha para o meu estúdio. E eu, malta da Kiri Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Para quem nos acompanha no Facebook, já reparou e sabe, obviamente, que o setup, detalhadamente, de uma forma... Vamos passar, conforme podem ver, está aqui o croquis, daquilo que eu tinha pensado para... Para que também vos possa ajudar, quem sabe, e desse lado o pessoal está com dúvidas na montagem e na criação do setup. Era aquilo que eu estava a dizer. Vamos rápido ao ponto. Pronto, aqui está. Este era o plano que eu tinha. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui a ouvir-me e a comentar aquilo que eu estou a dizer, porque há aqui muita palha, há aqui muita coisa que já nem faz sentido. Mas havia aqui muita coisa que eu ainda não tinha, quando eu pensei neste setup. Por exemplo, aqui os monitores, os HS7 aqui, pré-amplificados. Eu ainda nem sabia se iam ser pré-amplificados. Também não tinha aqui este controlador de DJ. Era para ter chegado o push, que é supostamente isto. E acabei por não adquirir ainda, não é? Ainda está nos meus planos. Enfim, há aqui várias coisas que eu gostava de falar e que realmente já não fazem sentido nenhum. Eu tinha, inclusivamente, aqui uma solução Wi-Fi para controlar o Ableton remotamente aqui com o LK. Isto, basicamente, na altura, foi um capricho, porque eu andava a experimentar umas coisas mobile, a controlar o Ableton remotamente, e então pensei que ia ficar com uma ferramenta nesse sentido e não fiquei. Mas, basicamente, isto aqui mantém-se. Portanto, é o mundo. O mundo está igual e no mesmo lugar. Continuo com a minha mesma linha de fibra, o NT. É o mesmo. E depois, então, temos aqui o PC1. O PC1 é o PC fixo, é o desktop que eu vos mostrei. E aqui o PC2 é este portátil. Eu, na altura, tive um portátil, provisoriamente, e por isso é que ele está aqui neste setup. Depois, então, eu tive um tempo sem o portátil e só há um ano, dois para cá, é que eu comecei a apostar outra vez, mas, de qualquer das formas, faz muito sentido este portátil aqui, porque, ao fim das contas, ele manteve-se. O projeto é isto e é o que temos atualmente. O PC1 e o PC2. O PC2 é onde eu estou neste momento a gravar este vídeo, pelo menos o áudio, ok? E a captura daquilo que eu estou a fazer aqui com o rato. E lá está. Depois temos, então, aqui este interface, que é o único interface que eu já tenho aqui. Eu acho que não tenho mais nenhum. Não. Eu aqui ainda só tinha realmente o Behringer, ok? E estava a tensionar, ou a fazer atenção, trabalhar tudo a partir deste Behringer. E já vi que não é possível, até porque aquele Behringer tem algumas limitações a nível de Phantom Power. Phantom Power daquele Behringer é de 15 volts e os microfones que eu utilizo são de 48, normalmente. Tanto é que temos aqui, então, o mic dinâmico e aqui o mic condensador. Já agora, eu estou a ver se encontro aqui o outro interface. Eu acho estranho só ter aqui uma interface e realmente só tenho. Eu, nesta altura, ainda não equacionava a comprar a Scarlett. Eu pensava que podia trabalhar tudo no Behringer, depois desiludi-me, como é óbvio, e foi por isso que comprei a Scarlett e tenho, então, agora a Scarlett, a Behringer e o processador de efeitos de DBX, conforme vos mostrei na primeira parte deste vídeo. Eu decidi pôr a ordem desta forma, portanto, mostrar-vos o meu estúdio como está agora e o que eu tinha projetado, para que faça sentido. E agora já consigam perceber do que é que eu estou a falar. Mas aqui, portanto, será o Behringer, que neste momento já tem, então, uma Scarlett e um processador de efeitos ligado. Ok? Portanto, isso não estava contemplado aqui. Depois temos aqui do interface para os monitores, temos o amplificador e os monitores passivos, que não são dois, são quatro. E temos também, ligado nesta interface, então, a saída para os outros monitores ativos. Portanto, temos aqui uma grande diferença naquilo que eu tinha pensado. E temos aqui o microfone ligado. Este aqui, dinâmico, foi anulado. Eu não utilizo o mic dinâmico neste momento, não estou a precisar. Mas tenho aqui o mic condensador. Eu aqui tinha pensado numa cabine, montar aqui dentro deste espaço, conforme vos mostrei. Eu consegui montar aqui uma cabine, mas isso foi porque, na altura, eu tinha muita gente a procurar-me para gravar cenas. Eu pensei em avançar com esse projeto, mas como o meu estúdio é dentro da minha casa, não era muito bom o entre-a-saio de artistas para fazer esse tipo de trabalhos e acabei por abandonar essa ideia. E talvez, então, agora no próximo estúdio que eu estou a montar e que vai estar separado, inclusive da minha zona de residência, já por isso, talvez avancemos, então, com uma cabine de gravação, mas ainda não sei. Para já, eu quando preciso fazer algum tratamento acústico, eu faço localmente com painéis. Por exemplo, estive aqui há uns meses o Gonçalo Rosa a gravar e a Renata Salvado. E o que é que eu fiz? Eu fiz a acústica para esses dias. Como eu não sou um estúdio de gravação, não preciso ter uma acústica nem uma cabine ou ocupar-me espaço para trabalhos pontuais. Então, mais vale fazer as minhas cabines, os meus filtros de reflexão acústico, para quando eu preciso de fazer gravações específicas. Então, anulei esta cabine, mas mantenho a solução com o mic condensador e com a respectiva acústica sempre que necessário. Depois, então, isto seria a parte de áudio. A parte MIDI, temos aqui o Launch Pad, o Launch Key e o Push. A única coisa que falta aqui neste setup é o Push, mas não tenho o Push, mas tenho aqui a Akai MPC Studio, por exemplo. Vai dar no mesmo. Acaba por ser o meu segundo controlador. Temos aqui a DDJ também, que ela aqui está fora do setup MIDI, mas ela faz parte do setup MIDI, é aquela que eu vos mostrei há pouco. Portanto, já está aqui. Esta solução sem fios, Wi-Fi para controle remoto do Ableton, foi anulada, como vos disse, foi um capricho um bocado desnecessário. E estes dois PCs já não estão ligados um ao outro. Eles estiveram ligados um tempo pelo Mouse Without Borders, que é a possibilidade de usarmos um único rato em dois ambientes diferentes e mexermos o rato de um lado para o outro e conseguimos transferir coisas. É uma solução muito interessante. Mouse Without Borders. Mas já anulei isso porque não é prática e eu já consigo gerir as coisas nos dois computadores de forma separata. Depois, temos aqui então os fones. Acabamos por ter aqui uma solução, um género de loop neste plano, que liga o PC2 ao interface, o PCU ao interface, e acaba por, de certa forma, conectar um ao outro a nível de rotiamento de áudio. Neste momento, como tenho dois interfaces, este já não é o plano propriamente, este plano está desatualizado, mas vai dar um pouco no mesmo. A minha ideia é conseguir interligar tudo sem ter que andar a desligar cabos e ligar cabos sem troco de computador, visto que eu uso os dois para produção. Agora, é claro que ali tem um tipo de projetos, aqui no portátil tem outros. É interessante olhar para isto porque mudou ligeiramente aqui o meu setup e há muitos equipamentos que eu já tenho, que eu nem sequer eu concessionava na altura porque não tinha sequer orçamento, então estava a jogar um pouco com aquilo que eu tinha. E, por fim, também gostava de fazer aqui um pequeno comentário em relação às tomadas que eu achava que ia ser necessário. Portanto, 8 para som, 3 para vídeo e 3 extra davam, portanto, 11, 14 tomadas a nível de energia. Eu estive a fazer as contas antes deste vídeo e vou confirmar outra vez. Neste momento estou a usar 23 tomadas para manter este estudo em funcionamento. Tem ali uma extensão de 10, tem ali uma extensão de 6, tenho aqui duas extensões de 3 e ainda tenho a alimentação principal, portanto, são 23 tomadas. Eu tinha pensado inicialmente para 14, portanto, são mais 9 e estão todas utilizadas. Se eu neste momento... Não, mentira. Tenho ali uma livre para ligar alguma coisa USB, devo ter outra livre ali e devo ter outra livre na outra extensão. Portanto, estou a utilizar ainda assim 20 tomadas, mas, literalmente, tenho mais 3 disponíveis para coisas que eu preciso ligar aqui. Uma coisa interessante que eu não vos mostrei e vou-vos mostrar, eu não sei como é que vou fazer isto para continuar aqui com o áudio para não atrapalhar o vídeo. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Eu tenho aqui uma solução muito interessante que é o que eu estou... É um pequeno projetozinho, coisa de nerd. Coisa de nerd informático, que é... Estou a tentar restaurar esta cópia do Windows XP, porque o Windows XP é um clássico da informática, para mim é o melhor sistema operativo que a Microsoft fez. Eu estou aqui a trabalhar e a tentar recuperar aqui este computador, eu estou com alguns problemas de drivers, por exemplo, agora não consigo detectar o rato. Eu acho que é a pilha da BIOS, tem qualquer coisa aqui que não está a gravar uma série de configurações, por exemplo. Enfim, foi só uma curiosidade. Agora vamos então sair aqui do vídeo que estávamos a gravar. Neste momento já não estamos a capturar a tela do PC. Deixem-me só chegar o mic para aqui para vocês me conseguirem ver. Ok. Vou terminar só aqui a gravação no OBS. Isto depois vai ser um pincel sincronizar e alinhar isto tudo e colocar os áudios todos no PC. Já agora, o áudio do vídeo anterior e da captura anterior é um áudio diferente, porque é um áudio que foi feito através da câmera e neste vídeo é que estamos a gravar aqui com o microfone e com a minha solução conforme eu vos expliquei neste vídeo. Portanto, neste momento já vos mostrei e expliquei detalhadamente os equipamentos que aqui tenho e as coisas que aqui tenho, assim, que eu considero mais fixe. Também já falámos sobre o plano para fazermos a comparação daquilo que eu tinha projetado para realmente aquilo que eu tenho no momento. É claro que eu também não falei aqui já agora do tratamento acústico a nível de esponjas de absorção acústica e a nível de coisas que eu tenho aqui espalhadas no estúdio para dispersar um bocado as frequências indesejadas, as reflexões, para refletir para outros sítios. Tem aqui algumas brincadeiras feitas a nível de tratamento acústico e uma das coisas que eu não cheguei a fazer foi a calibração, ok? Portanto, ainda não cheguei nesse estágio e vai-se justificar agora no futuro. No próximo vídeo isso fará muito mais sentido até porque este estúdio é quadrado, não é muito bom para monitorização. O estúdio, normalmente, ele pede-se que seja retangular ou comprido para que o som tenha espaço para propagar e não fique aqui preso, ok? E por isso é que eu não me esforcei muito nesse sentido de tratamento acústico no próximo estúdio já não vai ser assim. No próximo estúdio já vou ter esse cuidado porque as paredes, o chão, todas as borrachas, todo o tipo de isolamento, tudo isso vai ser muito bem estudado se eu estou a fazer tudo. Andei a estudar estes anos todos para alguma coisa. Mais à frente eu vou-vos dar mais informações, vou fazer vídeos dentro do novo espaço, vou picar-vos aí, provocar-vos com vídeos nas redes sociais, aqui no YouTube e tudo mais. Mas como eu estava a dizer, já falámos então do estúdio atual, do plano que eu tinha para o estúdio e agora eu gostava de falar assim muito rapidamente então dos achievements ou das conquistas, não é? Desbloqueadas aqui ao longo destes 4, 5 anos neste estúdio. Houve aqui várias coisas que aconteceram muito boas, também aconteceram coisas boas nos outros estúdios, mas nos últimos anos foram muito gratificantes para mim. Enfim, muita gente tem havido trabalho, menos ou tem coisas boas para dizer. A primeira, eu devia te dito isto no início do vídeo, é que este vídeo é um género especial, 44 mil inscritos. Nós tivemos nos últimos dois anos presos nos 43 mil inscritos por causa dessas coisas do Shadowban do YouTube, mas eu fiz um investimento e esforcei-me um bocado para fazer uma limpa no canal, uma reconfiguração dos conteúdos, mudar o formato e a frequência, enfim. E agora saímos então, finalmente, dos 43 mil inscritos, depois de dois anos, aliás. Estamos nos 44 mil, a caminhar para os 45 mil, e isso aconteceu aqui no estúdio. Portanto, esses 44 mil, se não mesmo os 40 mil inscritos, foram conquistados aqui neste espaço. Já estávamos aqui neste espaço, sim, exatamente, nos últimos cinco anos. Depois, uma coisa muito interessante também que aconteceu ao longo da existência deste estúdio, foi que atingimos quase 4 mil alunos. Portanto, foi aqui neste estúdio e com o trabalho que eu tive aqui, que, sei lá, conquistámos tantos alunos e conquistámos também o nosso lugar ao sol enquanto escola, enquanto centro de formação de produtores e beatmakers. E, portanto, é muito gratificante eu estar a formar, por esse mundo fora, praticamente 4 mil produtores, de forma oficial. Isto estou a falar dos cursos pagos, ok? Porque, se eu for falar dos cursos não pagos e somar tudo, são mais de 300 mil alunos. E eu tenho a certeza que grande parte desse aluno também foi conquistada através do trabalho tido neste espaço. Outra coisa que nunca é demais dizer é que aprendi para caraças e melhorei muito aqui neste espaço. Ganhei percepção de muita coisa que estava em falta no meu processo criativo. É claro que o investimento no meu estúdio também ajudou-me a compreender melhor o funcionamento das coisas. E a questão é que eu aprendi para caraças no tempo que estive aqui neste estúdio. Este estúdio ensinou-me muitas coisas e foi através deste estúdio que eu fiz muita coisa. Outra coisa muito boa foi durante a passagem por este estúdio que eu consegui o projeto da banda sonora do Dice Gambit, do jogo que estou a produzir, um grande marco na minha jornada como produtor, ser o diretor de uma banda sonora original, neste caso de um jogo. Portanto, uma coisa que é muito querida para mim, que é o mercado dos videojogos. E com isto também tenho que agradecer à minha família, essencialmente à minha esposa, porque eu tenho amigos que meteram-se nisto e meteram-se na música e de alguma forma não tiveram o apoio da família, o apoio do cônjuge, por ser uma cena incerta. E muitas vezes é difícil tu provares às pessoas que estão à tua volta que isto resulta, que é possível tu trabalhares com isto. É complicado, tens de batalhar muito e dar muitas provas, mas se as pessoas estão à tua volta, a acreditarem em ti, e de certa forma também vêm alguns resultados a acontecer, embora que poucos. Isso é muito gratificante e eu devo a existência de tudo isto também, graças à minha esposa e graças à minha família que estão comigo neste projeto e nesta jornada. E está-se bem. E outra coisa que eu consegui aqui, é claro que eu tenho mais upgrades para fazer, há outras coisas que quero comprar, outros equipamentos que eu precisava de substituir, mas basicamente eu consegui terminar o meu setup aqui. Eu estou a trabalhar para aí há um ano já, se calhar, um pouco mais nestas condições, entretanto agora substituir os fones, há sempre ajustes que são necessários, nos últimos dois anos também comecei a trabalhar com o portátil, mas eu sinto que terminei o meu setup, isto é, eu estou a trabalhar com aquilo que eu preciso, eu tenho aquilo que eu preciso para fazer o que eu preciso, os meus projetos, a minha música, minhas aulas, os meus vídeos, tenho toda essa hardware, e portanto eu sinto que foi aqui que terminei. Neste momento, há alguns ajustes a fazer, mas nada significativo, mics, interfaces, captadores, computadores, a monitorização para já está ótima. Depois, foi aqui que também abri os olhos, de forma geral, para muita coisa no negócio e na indústria, são coisas que vais ganhando com o tempo, o tato para a cena, ok? Eu aqui realmente aprendi muito, ou pelo menos abri os olhos para muita coisa a nível de negócio, e é claro que este ponto encaixa-se no outro anterior, ou num dos anteriores, o aprendi e melhorei muito, portanto, no fundo é a mesma coisa, o abrir os olhos. Também foi aqui neste estúdio que eu comecei a tocar baixo, tem ali o baixo, que já vos mostrei e já mostrei noutros vídeos, portanto, foi aqui que eu me lancei novamente nessa aventura, portanto, aconteceram muitas coisas boas, na minha vida pessoal, portanto, nem se fala, porque eu já estava aqui a trabalhar neste estúdio e quando nasceu a minha última filha, a minha filha mais nova, que tem nove meses e qualquer coisa, portanto, não foi só na vida profissional, também foi na vida pessoal, isto teve muito impacto em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu transbordo, portanto, eu tenho o meu templo, este é o meu templo, dentro da minha casa, é aqui que eu desligo do mundo, o que é um bocado irónico, porque este estúdio está ligado à internet de 24 horas por dia, é aqui que eu também faço a monitorização das redes sociais, todos os negócios, todos os contactos, reuniões, aulas, mentorias, tudo o que é contactos com outras pessoas é feito também aqui através deste estúdio, trabalho, faço tudo aqui, portanto, este vídeo não é um vídeo de despedida, porque para mim o mais importante não é o espaço onde eu o criei, mas sim o que eu realmente produzi neste espaço, para mim o mais importante é o que eu construí, porque o espaço é só desligar os equipamentos e eles ligam-se noutro sítio, em qualquer sítio eu posso montar um estúdio e um cantinho para me sentir confortável e me refugiar do mundo, sou muito grato por ter-vos aqui a todos e vamos continuar assim, agora, eu nos próximos semanas, próximos dias, semanas, vou andar aqui um bocado ao pecochinho, eu estou a fazer batch de vídeos para ter algum conteúdo nas próximas semanas preparado até chegar este vídeo, provavelmente quando este vídeo sair então, eu já não estou aqui, já estarei noutro sítio e se calhar até se a edição ainda estiver aberta eu adiciono aqui algumas coisas sobre o novo estúdio, que é um bocado difícil, vou já deixar o material todo renderizado e despachado à partida, eu não sei se vai dar, se der eu faço, não der também, não há problema nenhum, eu mostro-vos depois noutro vídeo. E conforme podem ver neste momento o estúdio já está praticamente desmontado, já estou a montá-lo noutro sítio, mas estive de voltar cá para buscar algumas coisas que faltam, já está a sair a esponja de absorção acústica, que está a deixar umas marcas horríveis na parede, conforme podem ver, por causa do fumo. Eu fumei aqui também muito tempo, eu sou fumador e então está aqui o símbolo da KV, tudo certinho, falta-me tirar o símbolo da KV, falta-me tirar algumas esponjas de absorção acústica e praticamente tenho o estúdio todo desmontado. É claro que falta aqui a parte toda pessoal, para já só levei o que eu precisava para trabalhar, aqueles controladores midi-tons desligados, estes monitores eu também não estou a usar agora, pude deixar cá, alguns tipés, vou levar agora o base, que estava ali, logo aqui da KV, algumas esponjas de absorção acústica, não vou levar todas, não vou levar porque não preciso para já, ainda estou a organizar o espaço, o novo estúdio, portanto, só preciso mesmo do hardware, que já foi todo, o hardware principal, ficou cá, o hardware secundário, que vai agora na segunda leva, e portanto, este foi o KV Media Lab, e o mais importante que eu levo daqui são as coisas que nós fizemos acontecer neste estúdio, e vocês, que eu vos conheci, muitos de vocês conheci-vos aqui, através deste estúdio, portanto, é uma sensação assim, um bocado estranha, mas ao mesmo tempo é bom, porque eu vou para melhor, vou para um estúdio melhor, vou para condições melhores de vida, mas não deixa de ser estranho, estar a desligar tudo isto, e a desligar os equipamentos, e desmontar tudo, enfim, malta, já agora, gostava de vos mostrar a vista desta janela, eu morei, até, os últimos 10 anos aqui na Fonte da Prata, no Margem Sul, num bairro considerado um bairro social, mas eu acho que nunca tive tanta paz na minha vida como nos últimos 10 anos, já me sinto daqui, sinto-me fonte, sou fonte, sou Margem Sul, vou-me embora, daqui da Margem Sul, mas, levo muita coisa boa no coração, e esta janela, eu agora vou passar o vídeo, vou-vos mostrar, como é que era a minha vida aqui, fora destas paredes, como é que eu respirava aqui, tá, vamos lá virar a câmera, e pronto, esta era a vista que eu tinha, ou tenho ainda, e descontrair aqui, arrejar a casa, hoje por cá, está tranquilo, às vezes é uma barulheira infernal, por causa dos vizinhos, olha esta confusão, cabos de fibra, enfim, mas pronto, enfim, é um spot modesto, estou ali, yo, spot modesto, e espero que, as próximas pessoas que habitarem este espaço, sejam tão felizes, como o fui, um grande abraço, malta. Para já é isso, acho que, não vou estar aqui a alongar mais, porque, enfim, já vamos com mais de meia hora de vídeo, não se quer tomar mais tempo, este aqui era um vídeo especial, um vídeo para aqueles que acompanham aqui, o projeto da KV Music Pizza, verdadeiramente, que estão aqui ligados, connosco, e que têm curiosidade em saber destas coisas, aqui dos bastidores, e aqui, como é que a máquina funciona deste lado. Noutro vídeo, se houver possibilidade, ou se quiser, eu depois posso entrar em detalhes técnicos, de como é que eu produzo o conteúdo, não só a nível de aulas, a nível de vídeos, a nível de bits, o que for necessário, é só ficarem ligados connosco no Discord, o link vai ficar na descrição, para que possamos trocar ideia, e que possam sugerir conteúdos aqui para o canal, não se esqueçam também de deixar um like, já agora também isso é fixe, porque ajuda aqui deste lado, e motiva-me a trazer mais conteúdos, para além do like, a subscrição no canal, botão vermelho, subscrever e inscrever, e ativar o sino das notificações, para não perder nenhum vídeo, e seguir-nos nas redes sociais, não só no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, mas também, como eu disse anteriormente, no Discord e os links, para além de estarem aqui, os users, também estão na descrição. Para além disso tudo, eu não posso deixar de dizer, que temos um site, www.kvmusicpits.com, que muitos de vocês já devem conhecer, onde temos os nossos cursos, de Ableton, FL Studio, Marketing Digital, e mais outras ferramentas, para quem quer iniciar esta jornada, este negócio, na produção e no beatmaking. Eu sou o Rio Magic, tem sido uma honra, e um prazer ter-te aqui comigo, como artista, não matter se és iniciante, amador, profissional, é sempre uma honra, ter-te aqui, e poder ajudar-te, de alguma forma, e vou ficando por aqui, despeço um pequeno abraço, vemos-nos já já no próximo vídeo, e no próximo memo, post aí nas redes sociais, estamos juntos, até lá e, rala! Tchau! 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 Tchau!